Fala, galera! Beleza? Uma abençoada, maravilhosa quarta-feira para todos nós. Ganhei ontem do meu amigo, do meu colega, o professor Ginder, o livro dele, que é fruto da tese de doutoramento que ele defendeu na Universidade Federal de Santa Maria, o Brasil na Guerra dos Outros. Prefácio do professor Amado Luiz Servo, apresentação do professor Estevam Rezende, e na contracapa, um breve texto do professor Paulo Vizentini. É um trabalho que vivencia o erudismo do professor Ginder e mostra como o Brasil se inseriu em dois grandes fenômenos no século XX, o longo e extremo século XX. Interessante também as palavras do professor Amado Luiz Servo quanto à abordagem teórica do professor Ginder. Diz o professor Amado Luiz Servo, Ginder argumenta com base em duas categorias de fundamentos, dados empíricos e vivência humana. Portanto, meus caros, é um trabalho que merece a leitura, merece destaque, e eu indico sem reservas. Beleza? Um grande abraço para vocês, até mais!